Os efeitos do uso das redes sociais no comportamento humano é o tema de um novo documentário da Netflix chamado de O Dilema das Redes. Especialistas indicam que crianças e adolescentes demandam atenção especial no uso desenfreado das plataformas. Estava se tornando um vício, né? Porque tem coisas que a gente não vê assim só em redes sociais, a gente ficava gostando muito, tendo prazer por aquilo e fica muito tempo ali. Faz mais ou menos um mês que a gente começou a pegar muito no pé dela, né? Por questão disso, porque antigamente eu ia dormir e quando eu acordava pra levar meu outro filho pro emprego, ela tava na internet. Daí ela ia acordar três horas da tarde e a gente chamava ela, tipo, ela não conseguia ter rendimento nenhum, porque era a noite inteira a internet, vendo vídeos, essas coisas, entendeu? Pra Sabrina é muito difícil não acessar as redes sociais, mas ela não é a única e há razões econômicas pra isso. Centenas de engenheiros da tecnologia da informação trabalham intensamente pra manter o usuário na rede pelo maior tempo possível e assim exibir o maior número de propaganda pra vender um produto ou serviço. É a chamada economia da atenção. Elas vão utilizar recursos que muitas vezes são utilizados nos cassinos, né? Junto com o transtorno do jogo e uma série de outros recursos. Por exemplo, quando eu tenho uma rede social e eu fico correndo ela pra baixo o tempo todo, isso é um outro mecanismo que faz com que você permaneça mais tempo conectado do que você inicialmente planejou. No documentário O Dilema das Redes, da Netflix, ex-funcionários da indústria da tecnologia contam como o modelo de negócios das redes sociais acabaram prejudicando a vida de milhares de pessoas. Nós ficamos recompensados por partes, likes, thumbs up, e nós conflamos isso com valor e conflamos isso com a verdade. Uma toda geração está mais ansiosa, mais depressa. As pessoas produzem dados numa velocidade que elas não produziam antes, você tem uma coleta praticamente instantânea desses dados, né? E uma análise muito individualizada. Esses dados permitem que você conheça o seu consumidor no nível que o marketing não conhecia há 40 anos atrás, né? E numa velocidade realmente muito acelerada. Isso é o que acaba assustando muito os usuários. Antes de ter a vida ainda mais prejudicada pelas redes, Sabrina reduziu o tempo com o celular. Eu durmo um pouco mais cedo, acordo mais cedo, tenho mais tempo livre, mas o uso continua é menos. Eu acho que eu estou mais feliz. Os jovens com idade inferior aos 25 anos, embora eles muitas vezes saibam que aquilo não é bom, biologicamente eles não estão robustos e finalizados. Fazendo então com que a hora que você entregue a tecnologia na mão de um adolescente ou de uma criança e peça para que ela regule o próprio comportamento, obviamente que isso é altamente paradoxal. Eles não vão conseguir e possivelmente vão exceder o tempo e a forma de uso. Nós temos o sentido. Eu não invento. Eu tava com oifiers que não saben. Mas eu vou aprender tudo.